E a gente abre essa edição, infelizmente, falando da violência do trânsito nesse feriado prolongado. Feriado que já teve várias tragédias, uma tragédia chocou toda a região de Rio Preto. Uma família inteira morreu em um grave acidente ontem à noite em Cosmorama. De acordo com a polícia rodoviária, marido, mulher e duas filhas estavam de carro e seguiam pela rodovia Euclides da Cunha no sentido Tanabi-Avotoporanga. Ao passarem pelo trevo de Cosmorama, por volta das 11 da noite, o carro teria batido contra a mureta de concreto entre as duas pistas e logo em seguida capotado. As quatro pessoas foram arremessadas para fora do veículo. Um outro carro, que vinha logo atrás, não conseguiu parar e ainda atingiu uma das vítimas. O homem, de 29 anos, a mulher dele que completaria 30 anos na próxima terça-feira e as duas filhas, uma de 6 e outra de 7 anos, morreram no local. Todos eram moradores de Votoporanga. Os bombeiros das cidades da região foram acionados para auxiliarem na ocorrência e fazerem a limpeza da rodovia. A pista ficou interditada por cerca de três horas. O tráfego no local flui normalmente. O velório das vítimas está previsto para começar às duas da tarde no cemitério municipal de Votoporanga. O enterro será amanhã na cidade, às nove da manhã, no cemitério Jardim das Flores. Oterro será amanhã na cidade. E aí